Gente, essa rua aqui é a rua Santo Antônio, ela fica próxima aqui à Igreja do Rosário e ela é super famosa por ser a rua das casas tortas, mas na verdade por conta das portas, janelas aqui, como vocês podem ver atrás de mim, que dá essa sensação de estar desniveladas. Então, realmente é muito legal porque parece que está meio torto mesmo, mas é uma construção que realmente, como vocês podem ver aqui, não sei se vocês vão conseguir ver direito no vídeo, mas é bem legal. Então, quando vocês vierem aqui em São João do El Rey, passem por essa rua porque é muito legal e é muito bonitinha também porque é tudo colorido, uma arquitetura bem legal de cidade histórica. Então, gente, eu estava filmando e uma pessoa aqui de São João do El Rey, passou e me falou sobre essa rua que é o seguinte, ela é uma das ruas mais antigas de São João do El Rey e eu tinha falado para vocês que ela dá a sensação de estar desnivelada, né? Na verdade, ela não tem a sensação, ela está desnivelada mesmo, porque a construção é feita assim, justamente por conta dela ser uma das ruas mais antigas. Então, não é sensação, é verdade, ela realmente é toda desnivelada. Então, vale a pena, sim, vocês passarem aqui e ver essa arquitetura aí, principalmente para quem gosta. Mas eu achei muito linda, sério, achei muito interessante, eu adoro a cidade histórica, eu acho muito fantástico, principalmente quando trabalha muito essa questão das cores, né? Então, eu acho sempre muito bonitinho as ruas estreitas de pedra, com as casinhas coloridas, de madeira. Então, para os apaixonantes aí como eu, passem pela Rua Santo Antônio, venham conhecer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acabei de fazer a visitação aqui no memorial do presidente Tandredo Neves. Gente, vale muito a pena, é apenas R$2,00 que vocês irão pagar. E lá dentro tem uma estrutura maravilhosa, contando toda a história de Tandredo Neves. Então, assim, é uma cultura aí, principalmente para quem gosta de política, para quem gosta de saber um pouquinho sobre a história do Brasil. Eu acho que ele teve uma grande importância na época. Todo mundo sabe que o Brasil parou, né? Com a morte dele. Então, assim, para quem gosta, eu acho que vale muito a pena. É uma história, uma estrutura muito interessante. Eu gostei muito, estava super aprovado aí. E olha só, por ser um ponto turístico, olha o tanto de gente que tem aqui agora para tirar a foto, com Tandredo Neves no barco, que foi a que eu mostrei para vocês na minha filmagem. Olha só. Você pode abaixar a foto, você pode abaixar. Tandredo Neves no barco, você pode abaixar a foto, 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 você pode abaixar a foto. Se inscreva no canal 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 Tem aqui alguns outros vídeos De algumas cidades também na descrição do vídeo Que eu já fiz da Estrada Real Também assistam Tem uma playlist também só da Estrada Real Muito, muito legal Gente, tem muitas dicas E quem quiser acrescentar aí mais informações Sobre São João Del Rey Deixem aqui pra mim nos comentários Quem quiser mais informações Também pode deixar aqui Que eu terei o maior prazer em poder responder todos vocês Tá bom? Então é isso Um super mega beijo pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau